Olá, gente! Fran se relatando. Mais um relato pra vocês sobre lobisomens, que eu sei que vocês tanto gostam. Então, esse relato aconteceu em uma chácara. Quem me contou esse relato foi um colega meu, que era neto do dono da chácara. Então, essa chácara já foi comprada por várias pessoas e as pessoas, na época, não ficavam muito tempo nessa chácara. Acabavam vendendo a tal chácara. Então, o último dono comprou essa chácara, mesmo sabendo que algumas pessoas não gostavam e não demoravam muito nessa chácara, usou a comprar já a tal da chácara e ficou lá. Beleza! E ele era uma pessoa que trabalhava com lavouras e tal, dormia cedo, acordava cedo. E a esposa dele, nessa época, onde ela morava na chácara, não tinha TV. Ela ficava até tarde da noite fazendo crochê, fazendo rendas e tal, enfim, trabalhos manuais. E ela sempre ouvia um barulho arrodeando na casa dela e indo até o chiqueiro. Eles criavam porcos e cabras, enfim. E ela sempre ouvia daquele mesmo barulho. Então, uma certa noite, ela pediu para o marido dela, que trabalhava em lavouras e acordava muito cedo, ficar na porta sentado para observar o que era aquilo. Então, o esposo dele ficou lá na porta sentado, né, olhando a chácara e tal, e viu o vulto. Ele viu o vulto correndo rapidamente. E depois que ele viu o vulto, indo em direção aonde estava o chiqueiro e tal, ele correu, pegou a arma dele, que era uma carabina. Olha que eu trabalho com esportes, tira esportiva, tá, gente? Uma carabina, e não se contentando, colocou uma faca na bainha dele e foi em direção ao chiqueiro. Quando chegou lá, ele não viu aquele vulto e foi direcionado ao chiqueiro. Então, ele ficou arrodeando o chiqueiro, arrodeando a casa, o dono da chácara. Então, não contente com o que ele não tinha visto, voltou para a casa dele e sentou na porta novamente. Então, as horas foram passando, foram passando, foram passando, e ele sempre saiu para trabalhar logo cedo, resolveu entrar na casa dele e dormir. Quando foi de madrugada, ele ouviu as telhas dele, naquele barulho, não é? Como se tivesse alguém em cima, arrastando as telhas. Ele pegou a carabina dele, apontou para as telhas e ficou observando. E onde ele estava, aqueles barulhos de telha, não era focado no quarto dele, era em outra parte da casa dele. Ele levantou e com a carabina na mão e tal, e saiu olhando pela casa inteira. Só que os barulhos das telhas que estavam sendo arrancadas, deslocadas, eram na cozinha. Quando ele olha para cima, vê dois olhos amarelos, olhando para ele, ele não pensou duas vezes. Deu um tiro, aqueles olhos amarelos, amarelos, saiu de cima do telhado. Ele abriu a porta, o dono da chácara, abriu a porta, tentando... Saiu, no caso, foi afora e tentou olhar para ver se aquele ser com os olhos amarelos estava em cima da casa dele, não estava mais. E ele ficou aperreado, entrou dentro de casa, na casa dele, fechou as portas e... Aquelas telhas que estavam afastadas, aqueles tais olhos amarelos tinham afastado. Ele não sabia se subir no telhado para poder colocar as telhas no lugar, ficou ali, tirou a mulher dele do quarto, né? E tal, quando foi no outro dia, pássimo, vocês... Mais uma vez, o ex-dono da casa, onde ele estava morando, era um lobisomem, que bateia muito na mãe dele, e a mãe dele rogou uma praga para ele, e ele, não satisfeito, voltava para a mesma casa, onde foi rogada a tal praga. É mais ou menos parecido com alguns relatos que eu trouxe para vocês, aqui no meu canal. Quase igual. Aliás, é muito parecido, não é? Então, tá aqui um relato para vocês, eu espero que vocês gostem, mas vamos lá agora, a minha deixa em relação a esse relato. É muito parecido um relato com o outro. Quando não é com pragas... Quando não é com os lobisomens voltando para o sítio, ou quando é para a mesma casa, ou quando não é uma pessoa desconhecida, que se transforma e persegue, ou quando não é uma pessoa que é desconhecida, que inventa de ficar na porta, arranha na porta. Quando não é com as crianças que são, que não são batizadas, é sempre assim, é quase o mesmo foco. Todos os relatos, não é, gente? Mas, será que é muita coincidência? E será que é mentira? Deixa aí nos comentários. Mais um relato para vocês, um relato curtinho, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários as suas opiniões. E lembre-se sempre, gente, respeitem o sobrenatural. Ó, cheiro nas partes para vocês.